Direto da Assembleia Baixada Maranhense em discussão O deputado Glaubert Coutrin solicitou por meio de uma indicação a recuperação asfáltica da MA014 que liga Vitória do Mearim a Pinheiro Fizemos uma indicação ao governador Flávio Dino solicitando a recuperação da MA014 que liga Vitória do Mearim a Pinheiro A Baixada Maranhense necessita da recuperação asfáltica e nós sabemos do compromisso do governador Flávio Dino com a Baixada Maranhense Assembleia Legislativa do Maranhão